Ah, 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 ah Oh, 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 oh o 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 A CIDADE NO BRASIL Mas não se descanso, se sente a sangra, não se descanso. Não se descanso, se descanso, se sente a sangra. Então se descanso. Se descanso, se descanso, se sente a mão, vamos lá. O que eu vou falar sobre isso? Eu vou falar sobre isso. Não se não me deixe. O que eu vou falar sobre isso? Inscreva-se Bem lina em colbachina Na karda Minas Karquet Irlar Como é? Vêc por ven gibra de Nel Devana Foto tera vengh vengh delu naio o radina Bulgiyo guzi na jahal niya vele Avelia vajjag ji unh ya nebele 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 O que você quer dizer, você quer dizer, você quer dizer, você quer dizer... Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau